Na Cunica Minouta, entendemos a importância da medição de cor. Nossa linha de instrumentos de medição, softwares e acessórios é desenvolvida para ajudar sua comunicação, gerenciamento e controle de cor de seus produtos. Nossos colorímetros CR400 e CR410 são líderes de venda e globalmente aceitos como padrão em uma grande variedade de aplicações de controle de cor nas indústrias de tinta, plástico, têxtil, cerâmica, alimentos e bebidas. Os colorímetros Cunica Minouta CR400 e CR410 foram desenvolvidos de forma a ajudar na melhoria da consistência e comunicação da cor. Apenas calibre o instrumento antes da medição do seu produto. Coloque o instrumento sobre a amostra e aperte o botão de medição. A série CR400 possui a função de índices permitindo aos clientes configurar e personalizar o instrumento para criar um índice ou valor de classificação. Essa função é extremamente útil quando as fórmulas personalizadas de avaliação são mais importantes que os valores padrão das fórmulas de diferença de cor tradicionais. Você pode criar um índice específico para o seu produto ou comprar um índice específico da Cunica Minouta como, por exemplo, pasta de amendoim, batata frita, café e tomate. Imagine manusear um instrumento com funções sofisticadas com apenas uma mão. A popular série de equipamentos portáteis é fácil de usar e operar com seu desenho compacto e leve. Alimentado por um adaptador AC ou por baterias, os colorímetros incluem um processador de dados, display LCD e impressora. A série CR400 foi desenvolvida para armazenar internamente até mil medições ou duas mil quando o processador de dados está conectado. Com o software opcional de controle de qualidade SpectraMagic NX, ainda mais medições podem ser armazenadas. O colorímetro CR400 possui área de medição de 8 milímetros, enquanto o CR410 possui área de 50 milímetros. Se as amostras são uniformes ou com superfícies irregulares, como grânulos, tecidos, madeira, pedras, tijolos e alguns tipos de alimentos, então o CR410 é a escolha ideal. Sua abertura de 50 milímetros é perfeita para esses tipos de amostras. Ideal para a medição de cores e suas diferenças, o CR400 e o CR410 podem medir diversos materiais, incluindo pastas, pós e líquidos opacos. A série CR400 possui diversos acessórios opcionais para a medição dos mais diversos materiais. Para uma maior flexibilidade, a série CR400 pode ainda ser conectada a um computador, utilizando o software opcional de controle de qualidade SpectraMagic NX. Esse software torna a tarefa de inspeção e controle de qualidade uma rotina simples, seja na entrada de matérias-primas, na produção ou na pesquisa e desenvolvimento. Pode-se determinar a aprovação ou reprovação de um produto com apenas um botão. Os usuários também podem importar os dados medidos diretamente para o software de controle de qualidade, permitindo uma avaliação mais complexa dos resultados. Quando utilizado em conjunto com a série CR400, o SpectraMagic NX oferece uma série de telas pré-definidas para aprovado e reprovado, controle estatístico de processo e sofisticadas análises de pesquisa e desenvolvimento. Uma grande variedade de gráficos pode ser utilizada na exibição de informações. Telas pré-configuradas estão disponíveis. Essas telas podem ser modificadas para mostrar as informações do instrumento de maneira fácil e eficiente. Inspecione, ordene, selecione, compare ou classifique a cor de seus produtos em qualquer lugar com os colorímetros CR400 e CR410 da Cônica Minolta. Para mais informações sobre a linha completa de equipamentos de medição de cor da Cônica Minolta ou para agendar uma demonstração gratuita com um de nossos especialistas, visite-nos online em sensing.conicaminolta.com.br.